Nação Celeste, bora trazer a vocês as últimas e principais informações do nosso Cruzeirão em mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. E China, mais uma informação não positiva, né? Bora falar sobre a diretoria do Cruzeiro, né? Obviamente, tendo como principal sujeito, principal pessoa o Sérgio Santos Rodrigues, que não conseguiu pagar, né? Não vai conseguir, no caso, pagar todos os 9 milhões de débitos de salários atrasados no Cruzeiro. Conseguiu, sim, a diretoria levantar uma grana? Sim, conseguiu. Mas nem a metade desse valor, né? A diretoria aí conseguiu, junto com os empresários, ter esse levantamento, fazer esse levantamento, né? Conseguir esse levantamento dessa totalidade que vocês estão vendo aí na tela, que é os 9 milhões. Vou trazer pra vocês uma matéria bem detalhada a respeito dessa questão e mostrar o drama que internamente se tem, pensando a curto prazo, eu falo a curto prazo mesmo, em pagar todos esses débitos, porque não é justo, né, nação? Vocês vão concordar comigo, não é justo. Paga, né, a cada 10 pessoas paga 4 e 6, não. Não é legal, mas enfim, a gente sabe do contexto complicado. Vou trazer a matéria e vocês vão opinar também. E claro, antes de mais nada, eu não poderia deixar de pedir a vocês, nação, encarecidamente o seu like. Deixa o seu joinha na humildade, beleza? Peço para que você se inscreva, beleza? Eu venho fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia. E caso já seja inscrito, comenta sobre esse assunto, como eu já pedi pra vocês. E um último pedido aqui agora, tá? Compartilha, nação, por favor, esse nosso vídeo, mais um aqui no canal, para o seu amigo, seu parente, seu pai, seu irmão cruzeirense, ou para algum grupo do Cruzeiro no WhatsApp ou no Facebook, enfim. Vamos compartilhar pra gente cada vez mais crescer aqui a nossa família. Bora, então, nação, para a notícia, para a matéria, para entendermos um pouquinho mais sobre essa questão delicada, né? Envolvendo aí os atrasados no Cruzeiro. Bom, China, já está na tela, né? Bora ler aqui, ó, matéria do UOL, beleza? Desta manhã de quinta-feira, ó. Após greve de atletas, né? Que ocorreu aí e terminou na semana passada, Cruzeiro pagará menos de 50% dos salários atrasados. Bora pra matéria aqui do Guilherme Pio, ó. A situação financeira do Cruzeiro segue crítica e o clube continua com enorme dificuldade de arcar com compromissos básicos, como salário de atletas e funcionários administrativos. Com um montante aproximado de 9 milhões de atrasos salariais em 2021, o clube não conseguirá extinguir toda essa dívida com membros do Departamento de Futebol e demais colaboradores. menos da metade desse valor foi angariado por meio de empréstimo com torcedores ricos, é no caso aí os mecenas, que tem ajudado a Raposa. Dentre esses, Pedro Lourenço, dos supermercados BH, e o empresário Regis Campos, que é o dono aí da construtora em campo. Segundo a ProWall, serão aportados em torno de 4 milhões de reais para minimizar os salários atrasados, pendências que motivaram a paralisação dos jogadores na última semana. Essa informação, nação, ela bate, ela vai de em frente com a matéria também de agora há pouco do pessoal do O Tempo, tá? Da rádio 91,7, né? Super FC, vai de encontro. Segundo a matéria, foi levado, né? Foi levantado com os empresários, realmente, esse valor apenas. Apenas, entre aspas, claro, é muita grana, mas para o débito que o Cruzeiro possui com os funcionários, é apenas sim, né? Apenas 4 milhões de reais, ou seja, realmente é menos de 50% do valor necessário. E esses 4 milhões, eles vão ser todos destinados ao departamento de futebol. E apenas isso, né? Que é onde concentra grande parte do débito, né? Que a diretoria possui atualmente, né? Com os atuais colaboradores. E aí, a outra grana, a outra parte. Ontem, eu trouxe até para vocês aqui, né? Ontem, quarta e na terça também, né? O posicionamento, por exemplo, do Pedrinho. O Pedrinho nos garantiu que 2021 terá pagamento, né? Dos colaboradores. 2022 ele não garante, mas para 2021, o próprio Pedrinho BH, ele chegou a afirmar, né? Que faria esta ajuda, né? Para não deixar ninguém na mão. E com isso, né? O que eu entendo é não apenas salários, mas décimo terceiro, férias, enfim, tudo que tem de débito. Mas, quando isso? Porque, poxa gente, tem colaboradores que realmente estão há 2, 3 meses sem receber. E assim, uma rapaziada no clube que ganha muito pouco. Não bate 1.500 reais de salários por mês, 2.000, né? E eu falo muito pouco no contexto de jogadores que ganham muita grana, né? 20, 30, 50, 100 mil reais. Esses aí, né? Que ganham pouco, tem aluguel, tem que colocar comida dentro de casa, né? Tem muitos gastos, gente, né? Que, se você for olhar, quando atrasa apenas um mês o seu salário, já bagunça todo. Todo o seu mês. Imagina 2, 3 meses. Complicado. Mas, bora continuar aqui na matéria. Segundo a Puro Uol, se não aportados em torno de 4 milhões para minimizar os salários atrasados. Pendências que motivaram a paralisação dos jogadores na última semana. O valor repassado pelos milionários, em forma de empréstimo, será liberado após o clube dar garantias de pagamento. Essa mesma matéria do Super FC, do O Tempo, enfim, eles avisam, né? Eles dão conta de que, segundo a apuração deles, o Cruzeiro conseguiu dar essas garantias, tá? Então, esses 4 milhões vão ser realmente, esses 4 milhões, né? Vão ser realmente liberados, né? A garantia, a diretoria já conseguiu dar. Qual é a garantia? Tem a ver com a SAF, ponto. A única coisa que a matéria do Super FC trouxe. Mas, especificamente, que garantias são essas, né? A matéria não trouxe. Continuando aqui. Apenas atletas e comissão técnica serão contemplados. É o que eu acabei de dizer, nesse primeiro momento. Já os trabalhadores administrativos e dos centros de treinamento na Toca 1 e 2, ainda não teriam garantia de receberem. Aí eu pergunto, por que que os jogadores fizeram greve, né? É claro, gente, eles estão nos direitos deles, né? De fazerem greve, puxa. Não recebem? Pô, a diretoria não dá o mínimo de um posicionamento. O seu chefe, o seu presidente, está em cursinho na Europa, né? Em um mundo paralelo. É claro, justíssimo. Só que o que foi dito no gogó era, sobretudo, também, em prol daqueles que ganham pouco. E a matéria fala que apenas atletas e comissão técnica serão contemplados. Comenta, nação, comenta. Eu estou pontuando aqui e vocês comentem aí, tá? Eu coloco sucintas opiniões e vocês também comentem aí nos comentários o que vocês acham, tá? E pra finalizar, a matéria fala que a dívida é de nove milhões. Quitar tudo, eu acho difícil. Mas a ideia é amenizar uma boa parte agora. Algumas pessoas comentaram que chegou a seis meses de atraso. Mas isso não teve. Teve problema parcial. A gente espera resolver parcialmente essa semana para tentar fazer isso o quanto antes. Afirmou, né? Essas são palavras do Sérgio em entrevista ao jornal O Tempo. E de acordo com uma fonte ligada a toca, centro de treinamento onde os jogadores do time principal treinam, o pagamento fracionado não contemplado, não contemplando todos os funcionários, desagrada. É o que eu acabei de mencionar, né? Não pega bem, gente. Por isso, não estão descartados outros movimentos dos atletas. A reportagem procurou a diretoria do Cruzeiro, que afirmou que o assunto é tratado internamente. Não cabe a um, dois, três, quatro ou cinco jogadores decidir por movimento grevista. Isso é sempre uma decisão do grupo. Mas a gente tem fé e esperança que uma solução vai ser encontrada para que todos fiquem contentes. O intuito de todos foi para que isso seja solucionado e que todos que fazem parte do Cruzeiro, desde o alto até o último empregado que chegou, possam ficar satisfeitos. Disse o volante Romulo, né? Em entrevista essa semana na toca da Raposa 2. E tá aí, nação. Seu comentário é importantíssimo minha acerca desse assunto. Muito delicada essa situação do Cruzeiro. Não gostaria, tá? Pra você, Zé Ruela, que comenta aí que a gente só traz notícias ruins. Eu gostaria, rapaziada, de trazer só notícia boa. Só notícia boa, mas eu replico aquilo que é noticiabilidade. Eu tenho esse dever, inclusive, como cruzeirense, como uma pessoa que está aqui atrás dessa câmera, replicando informações a vocês. Trazer as notícias. Eu não posso ficar filtrando. E eu não gostaria de trazer notícias nesse teor. De jeito nenhum. Mas o momento é delicado. E a gente tem que dizer. E a diretoria tem que se movimentar. Dá a cambalhota, dá a pirueta, faz alguma coisa, Zé. Né? Porque pagar parte dos funcionários, sendo essa parte, atletas e comissão técnica, me parece algo que não vai de encontro com o que os líderes que levaram a greve adiante na semana passada falaram. Não eram em prol dos que menos ganham. Então, assim, complicado. Complicado, né? A gente tem que ficar de olho e ficar cobrando todas as partes, porque não dá para ficar passando pano aqui, não. Tá bom? Mas é isso, nação. Comenta. Chegou até aqui, não esqueça do like. Vou ficando por aqui. Lembrando a vocês que hoje tem live de pré-jogo hoje à noite aqui no canal. Beleza? Fique com Deus e até a próxima China. Eu fui e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?